Olha pra nós, é a fonte do funk, porra! De quebrador de não pega nada, só beca que bola e o crime rola Pra cima e pra baixo arrastando a rabeta da meia meia zero Tua lumpião pela quebra, ela fica maluca A buceta dela pisca pra montar na minha garupa Faça o chave A no foguetão A toca da medusa e o coletão Como de costume eu tô gostando Dá um salve nas bandidas e liga os mano Deixa o combo reservado pros maloqueiros Se o problema é andar duro, a solução é ter dinheiro Se o problema é andar duro, a solução é ter dinheiro A fonte do funk, meu bem A visão de cri e ideologia tá formada E quem vem de uns dias sabe nossa caminhada Quem vê nós bonitão acha que até conto de fada Vou comer aquela ali porque a de lá tá ocupada Vou comer aquela ali porque a de lá tá ocupada E aí DJ Nenê, nos beats pesadão do proibidão É ele mesmo, chega devagar pisando fofo Faça o chave A no foguetão E aí DJ Nenê, nos beats pesadão do proibidão É ele mesmo, chega devagar pisando fofo Fota o chave A no foguetão do過去 Que é o trem, que é o trem, que é o trem, que é nóis